O sacrifício em mim, se entregou por mim Com armas de amor, ele lutou até o fim Vestido de silêncio, o semblante era de dor E a todos que o feriram, largou o cavalo pelo Subiu naquela cruz, sem nada a levantar Cordei no mar, pro lado que sofreu por me amar E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus Minha história dividiu Antes e depois Pelo sangue, pelo sangue de Jesus Eu fui salvo, pelo sangue Fui curado, pelo sangue Fui liberado, pelo sangue Fui comprado pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus Vermelho, forte e fiel Ele suportou a luz A preso de sangue O sangue curado, pelo sangue Por amor O sangue do meu Jesus Está difícil o livro Eu quero ser pra Deus Tanto ligado a cada um como Cristo Sofrer é Seu A Sua verdade Me comprometer Estrecer é Seu Comigo de Sua graça e poder Amar com a vida A quem me odiar Usar as minhas mãos A outras mãos abençoar E já não vivo Mas agora Jesus Cristo vive em mim O meu passado É que eu sou Tudo, tudo Tanto ele perdoou Tudo, tudo, tudo Meu sangue Meu sangue Meu sangue Meu sangue De Jesus Só meu sangue Meu sangue Meu sangue Meu sangue Meu sangue Meu sangue Você tem um preco Você vai comprando Meu sangue Meu sangue Meu sangue O sangue de Jesus Ele me leva até o céu O sangue de Jesus Lembrando forte e infiel Sua glória a cruz Apeso de sangue Por amor Precioso! 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 O sangue de Jesus Ele me salvou Santo Deus Santo Deus Santo Deus Santo Deus Santo Deus O sangue O sangue O sangue O sangue Você foi comprado Por tanto e infeliz O sangue Ele meleva até o céu Lembrando até o céu O sangue De Jesus Vermelho forte e infiel Eu subo a dor Jesus, Jesus, Jesus Ele é por amor Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus